Bom, pessoal, o canal Brasil Notícias chegando e o assunto é a Choquei. Pra vocês verem que a nossa justiça no Brasil, ela tem lado, ela tem ideologia, o que ela não tem é o cumprimento da lei. Olha o título da matéria. Urgente, Choquei está de volta. Cara, é inacreditável, gente. É inacreditável. Se fosse o perfil de um conservador criticando o governo Lula, já tinha retirado das redes sociais, já estava preso, já tinha PF e o Diaba 4. Uma pessoa perdeu a vida. Por conta de informações mentirosas, por causa de fake news, E é estranho, porque as leis hoje no Brasil não servem mais para o povo. Servem para proteger aqueles que deveriam proteger o povo. Não servem mais para o povo. É absurdo isso daqui, gente. Nós vimos pessoas serem presas porque pegaram megafones e foram para casa, em frente à casa Alexandre de Moraes, ou foi do Barroso, uma coisa assim. A gente viu pessoas sendo presas porque estavam ajoelhadas, orando, dentro dos três poderes ali. Mas ninguém perdeu a vida. Passaram o tempo inteiro criticando as mentiras. Está aí, a PL das fake news. Essa era uma boa hora. Para vocês verem, gente, que essa narrativa da esquerda não tem nada a ver com fake news. Porque eles usaram o que o Choquei fez agora, esses dias atrás aí, para comentarem a necessidade da PL das fake news. Mas o problema não é a PL. É se cumprir a lei. Porque não adianta nada ter uma PL. E isso aqui vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Não vai mudar nada. É só uma forma de estender o controle sobre as redes sociais. De dar mais poder ao governo de controlar as pessoas. Só isso. Porque o que a Choquei fez se enquadra no Código Penal e deveria ser punido. O STF ignorou o pedido de inclusão nas fake news porque foi um ato de fake news deliberado. Mas nada foi feito. E a Choquei está de volta como se nada tivesse acontecido. E mais vítimas poderão ser feitas por esse grupo. E aí, vamos esperar quantas pessoas mais acabarem com uma menina para que se faça alguma coisa nesse Brasil. E não estou falando da PL, não. Estou falando em cumprir a lei que já existe. Bastava cumprir a lei que já existe. Já era de bom tamanho. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Se você está assistindo a gente em uma outra rede social, corre aqui para o YouTube rapidinho. Aqui você vai encontrar todas as nossas matérias, tudo bonitinho. Você põe aí o canal Brasil Notícias no Busca e já era. Se inscreve e acompanha a gente. No final da descrição tem o nosso... Ou melhor, na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar e contribuir com o nosso canal. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas e 30 minutinhos, com o seu comentário ganhando voz por aqui. E tem o nosso Twitter, o link das nossas redes sociais aí embaixo, onde você pode seguir a gente, ter as matérias em primeira mão, ou pode procurar a gente por lá pelo arroba Brasil Notícia 83. Olha só. Na manhã desta sexta-feira, 5, coincidindo com a aguardada divulgação da nova edição do Big Brother Brasil, pela TV Globo, perfis associados à comunidade choquei voltaram à ativa nas redes sociais. Este retorno, no entanto, ocorre em meio ao inquérito em andamento que investiga a morte de Jéssica, uma jovem que foi vítima de calúnia e difamação e que, de acordo com informações, acabou tirando a própria vida. A página de fofoca choquei tornou-se conhecida por seus comentários ácidos e memes, muitas vezes, cruéis, direcionados a participantes de real shows, incluindo o Big Brother Brasil. No entanto, o que deveria ser uma forma de entretenimento virtual teve sérias consequências no caso de Jéssica, cuja morte levantou questionamentos sobre a responsabilidade das redes sociais na disseminação de conteúdo prejudicial. Para vocês terem uma ideia, a página sabe tanto que fez M que muitos perfis e ela fecharam as portas por uns dias. Né? Ó, aqui é o perfil do choquei. Aí diz aqui, ó. Veja. Durante a programação da TV Globo, haverá flash sobre o hashtag BBB24 e os anúncios dos participantes terá início na parte da tarde. Aí tem aqui uma foto, tudo, né? Quer dizer, eles de volta aqui, ó. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. O inquérito em andamento busca esclarecer as circunstâncias que levaram à morte da jovem e investiga possíveis conexões entre a choquei e o trágico desfecho. Cara, até o momento, as autoridades não divulgaram informações detalhadas sobre o andamento das investigações, mantendo o caso envolto em mistério. E não vai dar em nada. Procurando ligações entre o perfil e o caso. Gente, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O que tá aí, as caras, pra todo mundo ver. A polícia ainda tá procurando, é sinal que tá ruim esse negócio, viu? Tá osso. Toda sexta-feira... Aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui, gente... Aqui, outro Twitter deles, né? Durante o hashtag BBBB24, toda sexta-feira, o líder terá que informar para toda casa quem são as pessoas que estão na mira dele, para a indicação ao paredão. Tá aí, mais um aqui, né? Deixa eu ver aqui. O retorno dos perfis da choqueia às redes sociais levanta preocupações sobre a impunidade virtual. Quer dizer, se fosse bolsonarista... Não! Não é terra sem lei. Cadê agora a conversa do... O nome dele lá, gente? Do Flávio Dino? Não era ele que dizia que a internet não era terra sem lei quando se referia a perfis bolsonaristas? E agora, gente? Embora a comunidade tenha sido alvo de críticas e denúncias após o incidente envolvendo Jéssica, a falta de medidas efetivas para coibir suas atividades ocita dúvidas sobre a capacidade das plataformas digitais em lidar com comportamentos prejudiciais. Aí, me post... Aí... Aí... Aí a matéria, gente. Justiça tem lado, tem ideologia e tem seus favoritos. Tá mais do que claro isso. Comentários pra gente finalizar a nossa matéria. Edenor Medeiros comentou uma coisa que é verdade. Se tiver dinheiro, tá na mão. Concordo contigo, meu amigo. Pacheco é pressionado a rejeitar MP de Haddad. Tá aí. Se tiver dindim, vai passar de boa na Lagoa sem nenhum problema. Ana Silva JP. Inacreditável. Comentou no vídeo. Advogado do Prerrogativas expulso de grupo do WhatsApp após criticar a Gleisi Hoffman. Tá aí, minha amiga. É a esquerda fazendo o que ela faz de melhor. Érica Lorette. Faz tempo, minha amiga. Olha ela. STF, TSF, QRPG. Condem de qualquer forma o meu presidente Bolsonaro. A ideia é essa, né? Condenar de qualquer maneira. Não importa como. Bolsonaro divulga texto que pede impeachment de Lula por envolvimento com o perfil choqueiro. Tá aí. Tudo aquilo que eles procuram encontrar em Bolsonaro pra culpar Bolsonaro de um crime, eles encontram, tá lá, ligado a Lula, e eles ignoram, né? Mas fazer o que é verdade? Bom, gente, vamos finalizando aqui o nosso vídeo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Fui. Tchau, tchau.